What do you call this? It's a bruise. Um roxo ou um hematoma. A bruise. What do you call this one? It's a burn. Um queimado ou uma queimadura. A burn. How about this? It's a cut. Um corte ou um cortado. A cut. What do you call this one? It's a graze. A graze or a scrape. Um esfolado. Um arranhadão esfolado. A graze or a scrape. How about this? It's a scratch. Um arranhado. Um arranhão. A scratch. And what do you call this one? A splinter. A splinter. Uma farpa. A splinter. And this? It's a corn. Um calo. A corn. Mesmo que milho. How about this? It's a blister. Uma bolha. Blister. What do you call this one? This is a wart. Uma verruga. A wart. And how about this? It's a mole. Uma pinta. A mole. E aí, gostou de aprender? Tem algum que você ainda não sabia? Me diz nos comentários.